Música Presidente da República José Ramos Horta, rosto desculpa a deputado Sira, relaciona com a declaração, deve considerar insulta a deputado Sira. Presidente da República José Ramos Horta, rosto desculpa a deputado Sira, relaciona com a declaração e entrevista ao jornalista rosto de mídia internacional, Balu, que considera linguagem insulta a deputado Sira e o Parlamento Nacional. Gerardo Ramos Horta reconhece a declaração, deve antes, nem, e a colheba jornalista Balu, rosto de mídia internacional, não dar ema político, lá e a intenção a tu insulta deputado no governo, mas bem, na declaração, refere-se a lei de responsabilidade presidente Nian. Nuda político, né, e da tete, depois da repende, e a intenção a tu insulta, fala, e depois a gente fala, e 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 a gente fala, se refere à lei de limitação do poder do presidente, a União, Sira, Rássica e Bálon arrepende-te ou não. Mas pronto, se o deputado Sira ofende o governo, se até o momento não ofende Sira, eu uso desculpa e pronto, a tutumba, colhendo o Sira da Manelos a minha intenção. E eu recebi a minha idade e a minha experiência, eu tenho tudo que falaram, eu tive a suga de dia que o Sira ofende o governo, portanto, eu compreendi o Sira e o deputado Sira, e o deputado Sira ofende o Sira da Manelos a minha intenção. A declaração do chefe de Estado, Zé Ramo Zorta, publiquei em mídia internacional Al-Zazera, e a lorong-ruanul-re-sin-hat fulam-mayu-tina, onde responde a pergunta do chefe de jornalista internacional que a lei de responsabilidade do presidente da União. E a entrevista, Zé Ramo Zorta, considera que o Parlamento ato limita a competência do chefe de Estado União com a lei de responsabilidade do presidente da República, também não considera a lei de referência inconstitucional, não é o chefe de Estado russa ou na tribunal ato à revisão preliminar do projeto da lei de referência. O projeto da lei de responsabilidade do presidente da República apresenta a Rússia bancada apoia-governo, Fretilín Pelipeno Conto, o carácter urgencia, a lei de responsabilidade pública, a lei de responsabilidade do presidente da República, antes do mandato ex-presidente da República, Francisco Guterres Lolo termina, não é o que consegue promulgar. Bem-vindo a Siménez, Adérito Siménez, Zé Mén.